Nós vamos fazer três perguntas ligadas a temas que são extremamente importantes para o nosso setor. Quem vai fazer a pergunta é o Edgar Serrano, presidente da FENAINFO. Ele vai fazer as três perguntas para que o senhor tenha tempo de discorrer depois de imediato e use todo o seu tempo para responder as três perguntas. 20 minutos. Obrigado. Obrigado. Boa noite, senhor candidato. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Como falou o Jorge, nós vamos fazer três perguntas que o senhor pode utilizar todo o tempo para respondê-las. Primeira pergunta. Considerando a inovação como combustível para uma economia próspera, como tornar o Brasil um polo global de inovação e atrativo para as startups, assim como para as empresas maiores? Pergunta número 2. Como seu programa de governo garantirá a ampliação da transformação digital no Brasil? E pergunta número 3. Como o seu projeto de governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetível a incertezas? Obrigado. Existe aí, evidentemente, uma inter-relação entre as perguntas e algumas respostas que se aplicam a mais de uma. Nós vamos começar organizadamente. Vamos começar pela primeira pergunta, que se relaciona também à terceira, para acertar a resposta do caso. Eu quero começar contando uma experiência pessoal que eu tive. Eu presidia um banco no Brasil há um pouco mais de 20 anos e o banco ia muito bem, estava de fato no top do ranking aí de satisfação de clientes, etc. Alguns se lembram disso. Naquela época, o Francisco Camargo era meu colega aí de Associação Brasileira de Empresas de Leasing. Ele tem tempo no mercado, o Chico Camargo. Ele era do Banco Francês e eu era do Boston. Mas, de qualquer maneira, é um grande banco também, mas, de qualquer maneira, o fato é que nós tínhamos um crédito no Brasil que era ainda de curto prazo. Foi pouco depois do Plano Real, não tão radical quando era na década de 80. Eu me lembro que, numa época no Brasil, na época da hiperinflação, nós tivemos um período onde o prazo médio da carteira do banco era 60 dias. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, o Brasil já estava um pouco mais estável, foi depois do Plano Real, eu fui nomeado presidente do banco nos Estados Unidos e assumi um banco global com presença em 32 países. E, no meu primeiro comitê de crédito, era uma startup. E a startup estava crescendo rapidamente, mas tinha ainda dando prejuízo e, como era normal, e o patrimônio líquido negativo era óbvio. Inclusive, então, vi lá que estava lá o leverage da companhia, quer dizer, a alavancagem 2 para 1. Eu falei, eu não estou entendendo. Por quê? A alavancagem no Brasil era calculada, na época, era o endividamento sobre o patrimônio líquido da empresa. Eu falei, mas o patrimônio líquido aqui é negativo. Então, a alavancagem, o leverage é infinito. Aquele que são engenheiros sabe, eu estou falando. Ele falou, não, 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 o leverage lá era calculado. O endividamento sobre o faturamento anual. Puxa vida, é um critério bastante agressivo. Era uma startup, está começando, tinha pouco tempo, mas estava com um crescimento espetacular. E eles estavam propondo um crédito de 10 anos. Na época, por um valor elevado, que era 30 milhões de dólares. 10 anos, uma startup. Digo, bom, mas, deixa eu entender esse negócio aqui. Qual é a justificativa do crédito? Não eram os números da empresa, evidentemente. A não ser um crescimento. Não, o produto é muito bom, o produto é um produto inovador, etc. Já na área de tecnologia, isso era em Massachusetts, já era um centro avançado de tecnologia. E a empresa está crescendo muito rapidamente, o produto é bom e o management é excelente. Era um management muito jovem, mas de primeiríssima qualidade, inovador, criativo, etc., etc. Bom, interessante, de fato, interessante. Analisei e procurei avançar na avaliação. Aí eu entendi onde é que estava de fato, de fato, a diferença. A diferença era a estabilidade macroeconômica, estabilidade do país, do ambiente de negócios. Por quê? Porque, na medida em que a companhia fosse bem administrada, o produto fosse bom e etc., o ambiente externo propiciava condições para a companhia crescer. Quer dizer, a companhia só tinha que enfrentar os seus próprios, as suas próprias questões, a sua própria qualidade, sua própria capacidade de inovação e a concorrência, só. Já é bastante, mas não precisa enfrentar também uma incerteza econômica, problemas regulatórios e etc. O ambiente regulatório é absolutamente estável e uma economia estável. Não é que não existe economia sem crise. Nós tivemos lá crise de 2007, 2008, teve crise de 29, normal. Mas é uma coisa que acontece raramente e, no mais, é economia estável. Bom, tudo bem, todo mundo era favorável, eu entendi a diferença, eu já conhecia bastante bem a economia americana, estava lá, estava tudo bem, aprovamos o crédito. Foi. Dez anos depois, eu, presidente do Banco Central aqui, me lembrei do assunto. Liguei lá para o diretor, que eu sabia que estava no banco ainda, falei, escuta, me conta aqui, vai lá, olha aí, por favor, uma empresa assim, assim, que chama-se, acredito que existe ainda, chama-se tal, etc., etc., e vê o que aconteceu com o crédito que nós fizemos há dez anos atrás. Ela voltou e falou, pagou, a empresa vai muito bem e hoje é um gigante. Bom, então, o que, e eles renovamos o crédito agora por um valor muito maior, foi perfeitamente. Então, é o seguinte, quer dizer, então, a primeira lição aí é a questão da estabilidade. Segunda questão, da economia, do ambiente. E vale também para o ambiente regulatório, mas vamos falar sobre isso em seguida. Segundo ponto da maior importância, é uma palavra usada, mas eu não vou usar essa palavra, a não ser no final, porque senão fica um pouco, fica uma palavra já um pouco desgastada com esse problema de burocracia, mas vamos usar alguns exemplos concretos. Estudos do Banco Mundial. No Brasil, muitos de vocês devem ter tido essa experiência, suponho. Você vai abrir uma empresa nova. Tempo médio que se gasta para abrir uma empresa. Note bem, eu não estou falando de alugar os móveis, alugar o imóvel, comprar móvel, alugar imóvel, etc., ou construir fábrica, seja lá o que for, abrir a empresa, papel, registro, em São Paulo, tempo médio, há dois anos atrás, 101 dias. É corpo de bombeiro, é junta comercial, é não sei o que ele está dando isso aqui. Qual é o tempo dos países de fronteira? Três dias. Muito bem. Então, eu iniciei um projeto em parceria com o Banco Mundial, um projeto muito interessante, que está em andamento, está um pouco mais devagar agora, é normal, mas vamos retomar, certamente, estivemos lá como presidente. A ideia é que nós cheguemos na fronteira, isto é, chegar há três dias. Houve um projeto aqui, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, em andamento, que a meta da Prefeitura de São Paulo era chegar há dez dias, em dois anos. Pois bem, mas eu acho que pode ir mais longe ainda, e chegar há três dias. E como se vai fazer isso? Chama-se tecnologia, mundo digital, tão simples quanto isso, vamos chegar lá. Vou dar um outro exemplo. Tempo médio de pagamento de impostos do Brasil. Agora, não é a empresa, não é o tempo que a companhia gasta para ganhar o dinheiro e para pagar o imposto. Não. Isso aí já é alto, porque é a maior carga tributária do país emergente. Burocracia, papel. Dois anos atrás, 2.600 dólares por ano. Uma companhia em média. A gente está, dá para aguentar um negócio desse, está certo? Isso nós podemos, fizemos um projeto, que é o E-Social, para trazer esse número para cerca de 20% do tempo médio. Tudo cálculos do Banco Mundial. Estou falando números calculados pelo Banco Mundial. Projeto conjunto com o Banco Mundial para tocar em frente. Em resumo, nós temos, sim, condições de fazer isso. Eu próprio já avancei muito nessa área quando estive no governo. E é possível, sim, fazer um processo de desburocratização, que eu digo que é a palavra já um pouco desgastada no Brasil. Já tivemos até o Ministério da Desburocratização, que não funcionou há muitos anos atrás, muitos e muitos anos. Mas, de qualquer maneira, com iniciativas concretas, que nós, inclusive, começamos com o Portal Único do Comércio Exterior, por exemplo, que é um processo digital de processamento de exportação e importação, tudo digital, certo? Diminuindo o tempo de estadia no Porto em 80%. Tudo isso viabiliza, de fato, o surgimento de companhias novas, de startups, que vão ter incentivo para isso. E, terceiro, para não deixar que aí, isso também se aplica a outras perguntas, mas nós vamos responder também as outras. Educação, as pessoas têm que se preparar, de fato, para o mercado de trabalho, da evolução digital. E não há dúvida que isso tem que começar na escola. Nós temos um projeto que é muito importante pelo seguinte. Aí, vamos começar no longo prazo, depois chegamos no curto prazo. Eu inverto, eu prefiro chegar no longo, começar pelo longo, que é o que tem efeitos mais fortes, mais importantes, e depois resolver chegar no curto prazo, porque aí tem coisas concretas de resultado imediato. No Brasil, às vezes, nós fazemos o contrário. Não vou resistir, deixar de contar uma história rápida para vocês. Um cidadão chegou para mim um dia e veio visitar o Brasil. Eu, uma pessoa que era uma autoridade, na realidade, internacional, veio no Brasil e queria muito conhecer algumas coisas do Brasil. Eu levei o cidadão à Brasília e nós fomos conversar com um ministro lá, importante, muito importante. E o ministro estava conversando e nós tínhamos conversado na viagem sobre o horizonte de planejamento. Ele tinha falado que o horizonte de planejamento na Ásia era há 10 anos, nos Estados Unidos era há 3. Ele achava que isso era a vantagem da Ásia, estava andando mais rápido, o horizonte de planejamento há 10 anos. Aí, aquela ideia ocorreu a ele, ele perguntou para o nosso ministro Corius, o horizonte de planejamento do Brasil. Naquela época, o ministro falou, foi pego de surpresa, pensou rápido e falou, um mês. Você te surpreendeu, mas não é meio curto isso? Isso é muito short. Ele falou, tá, vai, seis meses, mas nós temos que resolver aqui uma série de problemas. Na época, no Brasil, tinha muita inflação e problema fiscal, e temos que resolver o problema fiscal, e temos várias preocupações de curto prazo, e etc., incertezas diversas e tal, e etc., etc. E tem, citou uma série de desafios, todos esses muito parecidos com o que a gente ainda ouve recentemente. E tudo bem, normal, se essa história não tivesse mais de 20 anos. 25 anos, por aí. Então, qual é o problema? O problema é que o longo prazo chega. E o curto também. Então, nós temos que, de fato, começar a fazer as coisas acontecerem rapidamente, mas pensar a longo prazo. E viabilizar, de fato, o processamento rapidamente no Brasil. Aqui, de empresas novas, criação de empresas novas, ambiente propício, educação de qualidade, aí falando do curto prazo, o que eu disse. Ensino técnico. Olhando, começando no ensino técnico, nós temos aí uma possibilidade grande no Brasil de expandir muito o ensino profissionalizante, que é o ensino técnico, e o mundo digital nos dá condições de fazer isso rapidamente. Temos condições, sim, de levar o ensino à distância, etc., e profissionalizar. Nós, no Brasil, temos 11 milhões de jovens, se aumentou um pouquinho, 11 milhões de jovens até 29 anos de idade, em condições de trabalhar, desempregados, sem estudar, sem trabalhar. É uma tragédia. E nós temos condições, sim. Se o Brasil cresce, como, inclusive, é a minha proposta. O Brasil cresce, já fiz isso, estive no governo, no Banco Central, de 2003 a 2011, o Brasil cresceu, em média, 4% ao ano. Dá pra crescer. Criamos mais de 10 milhões de empregos. Voltei ao governo há dois anos atrás, o Brasil estava na maior recessão da história, voltou a crescer. É muito no início ainda, mas está crescendo. Criamos 2 milhões de empregos no ano passado. Então, é possível fazer isso, mas nós temos que ter mão de obra preparada para isso. Eu não estou nem falando na questão de que nós temos condições, sim, de crescer, crescer a taxas elevadas. Eu acho que o Brasil pode voltar a crescer a 4% ao ano, durante períodos longos e sustentáveis. Já fizemos isso. Eu, como presidente do Banco Central, na época, consegui estabilizar a economia. Muitos se lembram disso. E o Brasil cresceu muito. E agora, tirado da recessão, eu acho que é possível fazer, mas nós temos que qualificar a mão de obra, para aumentar a produtividade, engajar essa população. Para isso, também é necessário usar tecnologia. E vamos, então, falar sobre o segundo ponto, aproveitando rapidamente o tempo agora, como o seu programa de governo garantirá a ampliação da transformação digital no Brasil. Em primeiro lugar, o governo tem que criar a ambientação favorável, etc., para isso, como eu já mencionei aqui. Mas o próprio governo tem que adotar políticas específicas dentro do próprio governo e que atinjam a população. Eu planejo criar um gabinete digital ligado diretamente à presidência da República. E a ideia é colocar a tecnologia como premissa básica para as políticas públicas. Por exemplo, dentro das normas, na transparência, competições competitivas para todos, etc., mas os, por exemplo, fornecedores do governo federal dão preferência, alguma margem de preferência com peso para startups, para companhias inovadoras, etc., que possam, de fato, ter condições de competir com as grandes estabelecidas. Mas vamos dar outros exemplos concretos aqui de tecnologia. Por exemplo, nós temos o SUS, é um dos maiores programas de saúde pública universal do mundo. Tudo bem, mas nós vemos aí a tragédia, pessoas doentes esperando na fila desde madrugada, problema, etc. Chega lá o médico sobrecarregado, um pouco desinformado, sem acesso a novas tecnologias, etc. Hoje já tem tecnologia suficiente para resolver esse problema. Nós podemos, a pessoa pode ter, já ao nascer, mas todos nós podemos ter isso, recebendo já um cartão digital com todas as informações que a criança nasceu, o de nós, vai ao médico amanhã, foi lá e já registra qual é o problema, qual é o sintoma, qual foi o diagnóstico, qual foi o remédio, etc. E daqui a um ano, vai no outro médico, tem lá todo o histórico digital centralizado. Segundo, um acesso a toda a experiência científica acumulada no mundo sobre aquilo. Quer dizer, ela dá subsídios ao médico. Quer dizer, o médico é como se ele tivesse acabado de sair de uma faculdade de ponta. Ele tem lá tudo atualizado, desse sintoma, dessa pesquisa, etc. E qual é o diagnóstico sugerido? Responsabilidade final, decisão final do médico. Mas ele tem ali, digital, todo o acesso a tudo o que mais moderno existe no mundo inteiro. Pode-se, além de mais questão prática, agendar a consulta, chegar lá na hora da consulta. Não perde o tempo do paciente, não perde o tempo do médico. Em resumo, tudo isso pode avançar rapidamente como programa de governo. Uma digital única, centralizada. Em resumo, o país pode criar toda uma estrutura digital. Eu já falei da questão do pagamento de impostos. Existe toda uma série de programas aí de implantação digital e com impacto direto na sociedade. Portanto, temos condições, sim, de fazer isso. Como o seu projeto de governo pretende tornar o ambiente de negócio menos suscetível a incertezas? Eu já falei da estabilidade, por isso que eu disse que era uma resposta comum, que vale para a startup, mas para todo o ambiente de negócio. Além do mais, nós temos que falar em duas coisas fundamentais. Primeiro, a questão da incerteza, que não vem apenas do ambiente macroeconômico, ela vem também do intervencionismo. Governo que resolve mudar a regra e intervir na economia. Eu vou dar um exemplo. Há uns quatro anos atrás, por aí, chegou aqui um cidadão que era um presidente de uma das maiores empresas de private equity do mundo, visitando o Brasil, e muito interessado em muitas coisas e tal, mas um pouco cético. País difícil, problemático. Digo por quê, qual era a preocupação? Qual a sua preocupação? Intervencionismo do governo. Por quê? Falei, não, veja você, a presidente aí, ela tabelou, e de uma forma absolutamente artificial, o preço da energia. Interviu no mercado livre. E as empresas estão tendo prejuízo, inclusive muitas coisas quebraram. Não vou entrar nesse negócio, porque é um negócio complicadíssimo, porque eu ajudei a começar a resolver. Aí, com a privatização da Eletrobras e decultização, etc. Foi um negócio complicado. Eu falei, não, mas isso é um negócio de energia, etc. Eu falei, mas se ela intervém no preço de energia, por que amanhã não vai intervir no preço de Coca-Cola? No preço do arroz ou no preço do software, ou da tecnologia, ou do computador. Quer dizer, é um bom ponto. Porém, quer dizer, mas é, então nós temos que eliminar isso do Brasil. Quer dizer, nós temos que ter um governo que respeita o mercado, respeita a estabilidade. E, então, eliminando, portanto, uma grande fonte de instabilidade no Brasil. A primeira é macroeconômica. Segundo, intervenção do governo, que é imprevisível. O governo, antes da vez, faz ou toma uma medida que complica, muda completamente as regras do jogo. Então, nós precisamos ter no Brasil um governo que preze a estabilidade e dê segurança jurídica aos negócios, ao governo. Finalmente, para terminar, rapidamente, produtividade. Fundamental isso. E aí, certamente, a tecnologia, mas muita coisa de bom senso. Eu fiz um estudo também junto com o Banco Mundial. O Banco Mundial pode ajudar muito, porque a experiência mundial deles, eles têm aquilo que alguns de vocês conhecem, que é o ease of doing business. Eles classificam o país pela facilidade de fazer negócio, que é isso que nós estamos discutindo aqui. E o Brasil, naquela época, estava em número 120, em 149 países. Bom, danado. Então, eu fiz o projeto com o Banco Mundial para melhorar a posição do Brasil no ranking, porque eles, inclusive, têm experiência do mundo inteiro. E têm 15 projetos prioritários para isso, que eu apresentei ao Congresso Nacional e que estão em votação. Então, obrigado. Então, com esses projetos, nós realmente teremos condições de criar um ambiente mais produtivo, mais rápido. As companhias terem mais facilidade para fazer negócio. As companhias de qualquer tamanho, em resumo, é um país estável, macroeconomicamente estável, do ponto de vista jurídico e de regulação governamental, mais previsível, portanto, e mais produtivo. É possível fazer, já avançamos muito, temos condições, portanto, de fazer isso. E, quanto com o apoio de vocês, eu tive uma decisão difícil de sair, primeiro, sair do setor privado e vir ao Brasil, me dedicar ao serviço público, onde eu me dediquei 10 anos aí da minha carreira. E, segundo, agora, decidi sair lá do Ministério da Fazenda e decidi ser candidato a presidente. Decisão difícil, mas achei necessária, porque todos nós temos que, de fato, dar a nossa parcela de colaboração aí para o Brasil. Muito obrigado, sucesso a todos e parabéns pelo evento. Vamos em frente.